e é pessoal chegou grande dia em momento esperado aí por todos vocês né olha que cena você tá louco mano esse projeto aqui deu muito trabalho muito 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 mesmo mas hoje aí conseguimos finalizar ele com sucesso então eu apresento pra vocês o carro que deu dor de cabeça família essa daqui é a estrada treme tudo sabe rapaziada começando mais vídeo no canal sejam todos muito bem-vindos estou aqui né mano graças a deus né depois de tanta espera vocês vão poder acompanhar agora e ver mano a estradinha treme tudo aqui anunciando com som ligado tudo certinho ok eu estou 500 km de presidente prudente onde eu moro eu acabei de montar o carro e vim para cá viajei né mano rodei tudo isso acabei de montar mano eu vim ligar o som aqui na estrada eu vim ouvindo só o som da porta e tal eu só testei tudo lá na minha cidade para não fazer barulho dentro de casa né por conta dos vizinhos eu esperei bastante tempo para esse momento aqui eu espero o momento certo agora com mais tranquilidade descansado tranquilo eu vou mostrar e falar tudo para vocês da estrada aqui então fica comigo até o final desse vídeo vai deixando o likezão se você gostou se você acompanhou também desde a trajetória foi mais de 13 meses praticamente mano a gente mexendo nesse carro né para ela ficar do jeito que ela ficou era uma estradinha comum aí né hoje toda legalizada com som tudo montado 100% tarampos mano o carro é sensacional então fica comigo até no final desse vídeo espero que vocês gostem bastante bora lá vou mostrar para vocês tudo que tem dela com o maior detalhe possível para você também se quiser montar um projeto parecido fica à vontade lembrando essa daqui é a número um mano é a primeira no Brasil mano primeiro esquece tio as outras que vim depois aí vai vir só depois do pai certo então acompanha o vídeozão aí bom família começar aqui né pelas rodas aro 20 né Paulinho da Speed fortalecendo as rodas o pessoal do espaço rodas reformou elas para mim né essas rodas era aquele modelo cromado que elas rodam do carro né muita gente não gosta e tal aí eu reformei ela e deixei prata que eu achei que ia combinar bem com o azul pneu aí eu tô tá calçada com o pneu 215 30 20 é não é fácil não eu rodei tudo isso aqui em apesar que as estradas aqui de São Paulo não é boa comenta aí como que é a estrada aí onde vocês moram suspensão a ar mano sofri bastante com ela várias pessoas tentaram ajudar a pegar o serviço para fazer e não deram conta essa é a verdade onde eu vou fazer um vídeo aqui só metendo pau nesses caras tudo mano vocês também não gastar o dinheiro de vocês à toa igual eu gastei certo onde eu vou falar para vocês aqui acabou que eu mesmo consegui resolver ela ela tá equipada aqui com um compressor de caminhão família eu tenho um compressor aqui de caminhão que eu adaptei aqui no carro ficou muito bom suporte de bateria feito pelo WG lá de Alfredo Marcondes né parceiraço nossa aí ó tá lá não sei se dá se dá para ver aí vou virar a câmera aqui falar o esportezão de bateria muito bem feito muito bem travado pessoal é sensacional forte abraço Wagner pessoal lá de Marcondes família tá aqui então só automotivo sofri bastante né sofri muito para montar ele por conta de várias pessoas ter feito uns combinado comigo e vale ter falhado só não são como no projeto inteiro o projeto inteiro aí deu tudo muito errado mano mas no final os 48 do segundo tempo eu consegui finalizar o carro em tempo hábil né então vamos lá então vamos falar aqui um pouquinho né lembrando que quem a me ajudou fortaleceu no som automotivo eu fiquei com a parte de instalação de tudo eletrônico aqui eletronicamente quem fez o acabamento foi o meu parceiro Lucas Norato tá bom da Overpass lá de Intumbiara Goiás me fortaleceu bastante ele é ex-deboche né por isso que eu sempre coloco o deboche aqui todo mundo conhece aí pela deboche que ele trabalhou lá a Caixaria de Grave quem fez foi eu mesmo eu e o Tanga Saude de Presidente Prudente fortaleceu demais o Ademir também de requinticar fortaleceu eu nesse nessa caminhada toda vários me fortalecendo já vou deixando um salve para todos aí no geral quem fortaleceu bastante também mano até hoje mano é o Desson Desson sem palavra mano tamo junto irmão então é isso pessoal é os lojistas né mano pequenos lojistas aí de Presidente Prudente que me fortaleceu me fortaleceu bastante vamos falar agora dos meus equipamentos aqui família vamos lá e aqui nossa esse painel é até bonito né aos plástico vamos fazer o seguinte vamos tirar esse aqui já né Olha só que que isso isso aqui é sensacional ó vamos tirar aqui ó esse aqui ver para mim se é zero é novo será esse aqui aí ó vamos tirar né tirar é igual o pobre com mania besta compra o trem novo e fica andando com os bancos no plástico não pode tem que arrancar o negócio para ficar bonito no vídeo vocês viu o tanto que é bonito os tarampos mano os tarampos é bonito demais família desculpa tá às vezes vocês vão começar a enxergar alguns detalhes aí mas é porque foi tudo muito na correria com o tempo vou ajustando o som vou acertando aos poucos e aí eu vou colocando as coisas em ordem beleza vai deixar deixar o like para o vídeo aí pô esse vídeo é muito esperado vamos lá então processador de áudio aquilo ali é o nosso Pro 2.6s aí eu tenho um VTR né 1000 que tá medindo minhas baterias ali nosso processador de áudio do lado e aqui pessoal são três amplificadores Smart 3B Smart 3 desculpa 3 Smart 3 não vou editar não família é o seguinte são três amplificadores esse daqui tá tocando a outra paredinha que é uns alto-falantes de 6 polegadas que tá lá certo depois vou explicar para vocês esse aqui toca a porta do lado do motorista que essa porta minha aqui e aquela outra lá toca a outra porta lá certo que alto-falante de 8 polegadas MB 400 depois vou falar para vocês o porquê disso tá aqui tem o 4 Smart Bay 5000 são 5000 watts ela toca gente toda a linha Smart da tarampos Smart é inteligente tá no caso das Smart 3 aqui toca de um e dois homens então qualquer configuração que você for montar o seu sistema aí e tá aí a impedância entre um e dois 1,33 155 vai tocar e vai entregar os 3.000 watts RMS que é muito importante tá bom isso daqui mano é tecnologia tecnologia única da tarampos mano isso aqui é tarampos cara esquece e aqui pessoal seguinte aqui a gente tem o amplificador da linha base mano mas é Smart Bay se é Smart é inteligente mano então pode confiar vamos lá então aqui toca de 05 a 2 ohms família olha imagina o quanto de som você não consegue fazer com esse trampo aqui então são quatro amplificadores aqui que tá tocando os nossos Beys ali nossos alto-falante certo nossos 1K6 e aqui família nosso DS-MI200X4 eu adoro esse amplificador tá tocando os tweeters família são quatro canais né ligando aqui aqui e a paredinha lá atrás ok então já falei um pouquinho aqui do porta de outra módulo para vocês lembrando aqui vai uma capa de acrílica ainda com o logo da tarampos bem grande aqui tá mas eu falei isso é o de menos depois eu dou um jeito nisso daí depois eu ponho para funcionar então vamos falar agora do que que falta para gente falar aqui para vocês vamos falar daqui é que eu tô usando gente dois quatro seis super tweeters em cada porta e mais oito lá atrás são 20 super dois quatro tweeters e aqui é o mb400s de oito polegadas tá porque de oito polegadas aqui na porta e lá na traseirinha de seis polegadas porque eu preciso daquela pancada do falante de oito sabe eu preciso disso aqui porque aqui para quem não sabe em São Paulo pessoal não gosta muito desse estilo de som então para mim tocar no meio do monte de pancadão fica difícil um pouco destacar então eu optei por essa pancada isso é um gosto meu tá que eu sei que o som vem mais aqui para frente vem mais encorpado e fica com uma voz muito bonita junto com os alto-falantes aqui mb400 de 6 família e esse mb400 aqui de 6 polegadas ele é simplesmente incrível tem uma sonoridade uma voz perfeita limpinho mano é muito top muito bonito né tem um agudozinho médio maravilhoso mano não tem para esses alto-falantes não tem é top demais e aqui pessoal são 20 graves né são 20 sub aqui da 7 drive que é tarampos tá deixa eu falar uma coisa para vocês esquece 7 drive mano e esquece é tarampos tá tudo que você vê 7 drive aí na calota é tarampos é produto da tarampos então tá aqui para vocês ó são 20 sub 1k6 de 800 watts remédio tá tudo sujo assim família que eu tava testando o som aqui ligando aí o pozinho de acreditinha na caixa acabou voando para todo lado aí certo e o acabamento aqui ó foi o Lucas que fez tá tem alguns detalhes tem e eu que fui montar eles depois eu deixei umas riscadinha por baixo tá ligado aí ó com os risquinhos por baixo eu não limpei direitinho então ainda eu tenho que tirar um tempo depois de tudo filézinho aí eu pego e dou uma limpadinha aí vai ficar melhor mais legal isso aqui eu tenho que colar direitinho entendeu isso é coisa minha mesmo que eu que deu uma rameladinha família fechou família mas é isso aí ó então tá aqui já falei para você já apresentei opa olha o cupim doido 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 de noite a outra coisa que muita gente tá me perguntando o que que é esse raio desse LED que você coloca aqui de dia dá para ver top desse jeito assim mano olha lá na porta você tá louco gente isso daqui é uma mangueira de LED família essa mangueira de LED a gente encontrou com o pessoal da equipe da low family lá de Londrina tava eu e o Flávio de Bosch certo vou contar essa história para você de novo a gente viu lá surpreendeu caramba vou pôr isso aí no meu carro porque é muito mais top do que aquela new led fininha que o pessoal usa entendeu porque de dia dá para você ver o azulzinho em volta lá de tudo olha lá no cupim olha lá no canto da porta tá vendo aí fica top demais então a gente optou por usar essa mangueira de LED aí você encontra facilmente no Mercado Livre é só você digitar assim para os outros ficarem me perguntando mangueira de LED pronto é de cinco e cinco metros que vende fechou então é isso família já apresentei o carro para vocês aí espero que vocês tenham gostado muito dessa configuração até baterias né antes que alguém me pergunte eu tô utilizando aqui 1470 ampere de bateria isso mesmo são 14 baterias de 105 ampere Moura certo então é isso já falei tudo sobre a configuração do carro para vocês configuração do projeto quero agradecer demais a todos 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 sem exceção que me ajudou muito nesse projeto aqui o pessoal da Overbesque é o nosso amigo Gordinha Lucas Norata também aqui ó o nosso parceiro do desandados acústica que já 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 foi já já fica já vai em especial mano meu amigo Zé Carlos Poderosa porque ele me fortaleceu demais buscando o carro para mim guardando na loja dele incomodei ele muito 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 e vai atrás de guinche gente vai atrás disso vai atrás daquilo mas tá tudo certo tá aqui né meu carro meu projeto realizado em tempo que eu falei que eu gostaria de tocar em 2021 para quem não sabe hoje dia primeiro tá de janeiro mas o carro ficou pronto ontem eu liguei lá tocou então quer dizer tocou ontem tava funcionando eu vim com o carro funcionando e agora de manhã eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar e falar um pouco sobre o projeto e também família esse carro era branco quem pintou ele foi o Joãozinho Pinturas meu parceiro tá sempre comigo no Instagram vai lá segue lá Joãozinho Pinturas o cara é sensacional eu chamo de azul estilo W tá sou o fanzaço do Klebin estilo W super parceiro troca ideia sempre quando pode ele me responde e os meninos então equipe o Bruninho que me gincarro mano os cara é da hora o Vini mano sem massagem o Pedrão os cara é tudo top mano e é isso família então esse daí o azul estilo W da estradinha do diário mano eu quero que vocês vai lá no nos vídeos do Klebin ou no Instagram dele comenta fala para ele que eu mereço mano aquele aquele Edition que ele tem aquela plaquinha tá ligado eu queria muito colocar ela aqui mano vai lá gente fortalece lá vai lá e enche o saco dele Klebin o diarinho que é o bagulho do estilo W mano a plaquinha mano manda lá do Edition lá eu acho top rápido demais mano eu acho que é o que falta para o projeto fechou então é isso família muito obrigado a todos aí que acompanhou o projeto em breve também vai ter vídeo com meu parceiro Danilo Alves mano que o cara é da hora vou intimar também o pessoal tudo aqui de Londrina mano é o da Rorte vai da Rorte está intimado irmão você está intimado quero rachar com você vamos tirar um racho e você aí tá bom só você dá um salve lá no telefone você tem e aí eu subo com o carro para mostrar para vocês também quero pegar sua reação a reação do pessoal de Londrina minhocos cara tudo lá a galera inteirinha fechou então é isso rapaziada finalizar o vídeo por aqui quer ouvir tocando né vocês quer ouvir tocando vamos fazer o seguinte próximo vídeo esse carro aqui vai tá tocando para vocês aí então confere lá não perde tempo valeu falou um forte abraço só queria agradecer a todos desculpa se esqueci de alguém fazer isso aí referente a esse projeto obrigado a proprietário da tarampas que conseguiu um ano ajeitar para gente aí um negócio muito top em todos esses equipamentos aqui fechou é nós estamos juntos valeu um forte abraço e aí